E aí galerinha do canal Android, mais uma gameplay para o canal, como vocês podem ver, Daryl na capa aqui, The Walking Dead no Man's Land, pessoal vai ter um trailerzinho aqui, um trailer falando certo, então vamos ver aqui. For all, community for all. E galera, como vocês podem ter visto, a gente vai começar o jogo a partir da cena que o Reiki e o seu grupo estava no caminhão, e eles conseguiram fugir. Beleza, então vamos lá, eu só não falo qual foi o capítulo, nem o episódio, então vamos lá, porque eu não lembro pessoal, não lembro dele. Arraste para mover o sobrevivente. Ok. Opa, matei um, vim dele aqui, o jogo é bem pesado pessoal, eles estão vindo mais, vamos dar o fora daqui. Vamos arrastar aqui, vamos arrastar aqui o sobrevivente, né. Como é que faz, caramba, já tentei, tô clicando aqui, mas tá foda. Ah, bom, que demora, hein, meu Deus. Opa, não posso falar o nome dele então, mas eu fico trailer. Vamos ver o outro, pessoal. Eu vou fazer um vídeo breve pessoal, porque eu não posso passar mais de 15 minutos. O canal teve muitos traícos. Beleza, então vamos lá. A floresta agora que eles conseguiram sair da horda dos zumbis que estavam lá. O acampamento foi destruído. Nossa, que zumbi lindo, cara, meu Deus. Olha o Daryl, cara, meu Deus, esse cara é um monstro. Parabéns, hein. Aí, AMC, meu Deus, cara. O que é o Daryl? 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 O Daryl? O Daryl, o Daryl, o Daryl, o Daryl, o Daryl, o Daryl. Carregando aqui, né. Vamos esperar carregar. Pra gente começar o game. Pessoal, não se esqueça de deixar aquele like, isso ajuda bastante mesmo. Compartilhe o vídeo, se possível também, e vamos lá. Você age em turnos. Primeiro, mova todos os sobreviventes. Depois é a vez dos errantes. Não tenha pressa. Pense bem em sobreviver. A gente vai ter que atacar esse. Uma vez de casa. Dois. É um jogo de estratégia, né pessoal? O errantes está bem longe agora. Estou no dos errantes. Chegaram bem longe, né? Agora é só acabar com esses otários. Planei seu movimento com calma. Já entendi já, flechinho. Já entendi. Aqui está fácil. Pronto. Conseguimos aí. Vai até a saída para concluir a missão. Estão todos mortos. Vem daqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. O Daryl é o personagem principal aqui nesse jogo, pessoal. Mano, esse cara é monstro. Esse Daryl é muito foda. Tem muitas pessoas que gostam mais do Daryl do que do Rick Principalmente Então o acampamento Que bagunça Está todo mundo morto e transformado O acampamento é seu Talvez haja suprimentos por aí que você possa aproveitar Construa um lote de fazenda Então ok, vamos lá Pessoal, só vou mostrar o game aqui O tutorial do jogo Só o comecinho, só para vocês ficarem sabendo como é o pior O jogo é bem pesado Colete os suprimentos Vamos coletar aqui Não é seguro andar a pé Lá fora você vai precisar de um meio de transporte Use suprimentos para adquirir um carro de missão Então vamos lá Vou colocar aqui um ônibus Legal cara, legal É bem divertido Encontre Daryl perto da fogueira Vamos lá Daryl Temos que voltar para Terminus Então Consegui tirar vocês de lá Mas pode haver mais gente lá dentro Não podemos deixar que eles morram de fome Aceitar Pessoal, só vou fazer mais essa missão Caminho para Terminus Vamos ter que lutar para conseguir voltar A entrada está em feita de zumbi E iniciar a missão Pessoal, só vou jogar essa missão aqui Pronto, tá? Só para mostrar para vocês como é o jogo mesmo Porque como eu falei não posso É fazer um vídeo acima de 15 minutos, tá? Eu acerto o mais rápido possível aqui Carregando Vamos lá fazer a missão Nunca pensei que chegaria perto daquele lugar de novo Entendo a bater errante Mas mataram e comer pessoas vivas Caramba Objetivo Chega a saída Ela é indicada por um retângulo verde Ok Deixa eu ver o que posso fazer Posso ir parado Esse aqui Normal E agressivo Cara Vamos lá Então Já era Agora Pera que aquele zumbi vai conseguir Atingir a gente Vamos tentar isso Ainda tem um zumbi ali Vamos ver se ele consegue Seu turno De novo Então Já era Acabou Chupa Chupa zumbi Chupa Agora é só ir para A área de saída E finalizamos A missão A gente está na parte aqui Do Do treino Pessoal Do trilho Onde O trilho Dá no 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 Pessoal A gente finalizou a missão aqui Você encontrou várias caixas durante a missão Abraço Vou abrir como Ok Acabaram as caixas Vamos voltar para o acampamento Com isso No ar Pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Seu divertido Apesar de rápido o jogo É Isso aí Deixa aquele like Se inscreva no canal É nóis pessoal Fui Até a próxima Tchau E aí Tchau Obrigado.